O Johnny veio, não sabe nem o que eu ia assistir Ele nem se move O Johnny, ele nem se move Você não acredita cara Ele somou a cabeça e o olho Porra, olha, gente se você viu o atirador Bota na câmera do atirador Pra você ver o que ele tá fazendo Eu tô vendo Olha só Ele tá brincando aquele Jorim Peraí, peraí Tem passos Ele tá com binóculo Na verdade é essa É ele que marcou o cara Entendeu Porque o Dias Tá na moita E quem que tá marcando o cara É ele, ele tá de binóculo É que não dá pra gente ver A gente tá olhando Peraí, peraí, peraí Fênix Tem alguém se aproximando Também pelas moita aqui Peraí, nós estamos olhando Eu tô olhando as suas costas Põe na térmica pra nós, velho Ajuda aqui quem tá te olhando Térmica não, velho Não, é que se você tirar você muda Só põe de vez em quando pra gente ver Eu tô olhando as suas costas aí Não tem ninguém Quando eu falar que tem alguém Quando eu falar que tem alguém Eu vou falar e vou marcar Um minuto e quarenta Um minuto e quarenta Deixa empatar pra porra O atirador não tem Não tem visão Uma coisa ali não Não, ele tá olhando Ele pensa com esse atirador aí É O drone tá doido, a minha procura Eu acho que ele te vê Se ele tem drone, se ele tem mira Tu acha que ele não tivesse Ele não tinha vindo aqui Não, então Só que eu sigo E eu fico Não, mas tô dizendo E se ele tivesse conseguindo me marcar Tava aparecendo pra mim Desviou da marca Desviou da marca Ele é vacila Porque dá pra você botar o No caso aí Eu ia te ver de térmica E ia marcar na seta Cadê os caras olhando minhas costas? Cadê? Tem que olhar tudo, porra Não, porra Eu tava olhando Ele muda de moito É engraçado demais Ô, velho Bota trinta segundos, velho Vamos tentar achar o cara Tenta achar o cara Tenta achar o cara, velho Tô ouvindo o passo Tô ouvindo o passo Tô ouvindo o passo Cadê? 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 Põe na visão Põe na visão Cara, vocês são muito ruim de vista Caralho Eu já cheguei aos quatro Vocês não mataram Eu já enxergava nenhum Como que eu vou enxergando esse breu? Esse breu só você enxerga, irmão Tchau 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 Tchau